Tudo bem? Vocês podem me dar uma informação? Vocês sabem por um acaso se tem algum hospital por aqui? O hospital... Vocês conhecem aqui? Nossa Senhora de Pátima Não tá, peraí É um cigarro, né? Não Tá tudo bem? Vem aqui, obrigada por ficar ali, né? Pátima aqui em cima Ali? Isso Vem aqui, me ajuda aqui, por favor Vem aqui, senhora, por favor, aqui, ó Você não tem um hospital por aqui? Lá pra baixo? Esse tem um lá embaixo O que é? Esse aqui não me atenderam Aqui Não, mas acontece... Desculpa, acontece isso comigo Eu perdi a cabeça aqui Mas onde que é? Lá pra baixo? Eu tô procurando Eu tô procurando Então, eu não sei, me falaram que tinha um hospital por aqui Que eu tô procurando Porque eu não tô me sentindo muito bem Mas é convênio Peraí Tá passando mal, moça? Tô um pouco Ai, tudo bem? Vem aqui Sabe o que aconteceu? Você tem alguma ideia? Não Não Fica tranquila, viu? Que foi Fica assustada, não Na verdade, é uma brincadeira Ali tem uma câmera, ó Dá uma olhadinha, ó Fica tranquila, você não vai ver Tá ali, ó Dá um tchauzinho Dá um tchau Dá uma olhadinha Tá vendo ali, ó? Quadradinho? Ali tem uma câmera Dá um tchauzinho Dá um tchauzinho